Nós estamos aqui na grandiosa live Vem Pra Casa, um grande projeto da Construid e ao nosso lado o fundador dessa ONG incrível, Bruno Bordom. Fala pra gente, Bruno, qual que é a iluminação dessa ideia formidável que foi criar essa ONG? A Construid nasceu com o propósito de impactar a vida de famílias construindo moradias sociais. Eu já era arquiteto, amava ajudar a gente e falei, por que não unir essas duas coisas? E foi desse jeito que nasceu a Construid. Quantas casas do Brasil vocês já construíram? Olha, entregue são mais de 50 obras, até o final do ano a gente quer te entregar 60 obras total. Como é que a Construid chegou em Rio Verde? A Construid chegou em Rio Verde através do arquiteto Guilherme Pontes, ele já conhecia a Construid, já era voluntário e aí ele decidiu ajudar a gente e foi dessa forma que ele começou a fazer isso aqui. Pela primeira vez em Rio Verde e de repente com essa grande estrutura na live Vem Pra Casa, como é que você recebeu e qual que é a avaliação que você faz? Olha, eu tô surpreso com o tamanho que já tá aqui em Rio Verde, a gente não tem nem ainda um ano de projeto e mais de 500 pessoas estão participando desse evento aqui, tem muitos patrocinadores, muitos cantores do Brasil inteiro com a gente. Então pra mim é uma surpresa positiva gigantesca, eu tô extremamente feliz. E quem vai ganhar com isso são as pessoas menos favorecidas que vão poder ter a sua casa? Com certeza, elas que ganham. A ideia é que todo recurso que a gente levantar aqui hoje nessa noite, que a gente tem muita expectativa, seja destinado aí pra famílias que não têm uma condição digna de moradia. Bruno, que honra poder conhecê-lo, parabéns aí a você pelo grande projeto da construir, da criação e que Deus possa abençoar muito os seus passos. Amém, amém. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que estão assistindo.